A ONG Luz da Vida, em parcerias com panificadoras de Guaxupé, está promovendo a campanha do Panetone Solidário. A ideia do projeto é criar uma grande corrente do bem e beneficiar entidades de Guaxupé. Todos os anos nós promovemos essa campanha do Panetone, que é uma parceria do Luz da Vida com a padaria Sabor de Minas. E todos os anos foi um sucesso. Só que esse ano nós estamos com um pouco de dificuldade para arrecadar a quantidade que nós necessitamos. Nós projetamos 295 Panetones e nós estamos há três dias do término da campanha e nós conseguimos arrecadar só 100 Panetones. Por isso que a gente convida a comunidade, o pessoal que frequenta aqui, mesmo aqueles que não frequentam, que venham até a padaria para nos ajudar. Conforme vem na padaria, pode fazer o pedido pelo WhatsApp também, para estar contribuindo com essa campanha que é muito bacana. E Natal é uma época de solidariedade, aquela época que aquece o coração. Então, para quem está nos assistindo, vir até a padaria, fazer os seus pedidos, para a gente estar dando continuidade nesse projeto tão bacana. Que é da Luz da Vida, que é uma época de solidariedade, ajudar o próximo. E essa campanha é bem bacana, o Panetone custa apenas R$ 8,50. Quem quiser estar pedindo pelo WhatsApp também, ou estar vindo aqui na nossa padaria. A gente vai separar os Panetones para a doação. A gente anota tudo certinho, cada cliente que veio colaborar com essa campanha. Então, assim, uma campanha bem bacana. E a gente está em busca aí para bater a meta, porque não ultrapassar. A Panificadora Real também é parceira da campanha. A compra dos Panetones pode ser feita até o dia 21 de dezembro. A entrega dos Panetones será realizada pelos voluntários da entidade. Nós fazemos em duas padarias. A Panificadora Real é uma delas, que é a nossa parceira, que todo ano está aqui com a gente. Então, eu quero convidar o pessoal daqui da região de Gospé, que venham aqui até a padaria, contribuam com um Panetone, dois, ou quantos puderem contribuir, para que a gente distribua para as famílias carentes. Isso aqui todo ano a gente inclui na sexta de Natal. E eles ficam muito felizes. Então, é muito gratificante. Seria muito bom que vocês viessem aqui também para contribuir com a gente.